Ah, é muito lindo ver crianças e jovens felizes, né? Giovanni, o Estado nem sempre consegue, por N motivos, atender as necessidades aí da sociedade. O empreendedorismo social seria uma opção para que a gente conseguisse oferecer esse sonho, esse futuro para essas crianças? Sim, eu acho que as iniciativas sociais, elas são importantes para inspirar, mas elas não podem substituir o papel que o Estado tem, a responsabilidade que o Estado tem, porque os desafios que a sociedade brasileira tem demandam políticas públicas, que demandam a capilaridade e a infraestrutura que o Estado tem. Mas nós não podemos desconsiderar que todas as vezes nos quais o Estado não consegue atender uma necessidade é a sociedade civil que produz soluções e que, num primeiro momento, dão conta dessa demanda. Mas é preciso distinguir nitidamente o que é o papel da sociedade civil e o que é o papel e a responsabilidade do Estado. Exatamente, né? Maria José, uma coisa que eu percebo muito é que quando a gente vai falar num futuro melhor para as nossas crianças, para a sociedade em geral, educação é sempre uma chave importante. E aí eu quero aproveitar para trazer como é que você enxerga a política de cotas junto nessa chave. Olha, a política de cotas, que a gente pode pensar também nas políticas de reserva de vagas nas universidades, elas são fundamentais, fruto de muita luta. Veja, até o início desse século, nós não tínhamos uma política específica de acesso da população negra, indígena, às universidades. Então, elas são políticas fundamentais para mudar essa estrutura ainda muito baseada na escravização, para que a gente avance, inclusive, na democracia no país. Então, é um desafio da sociedade, dos movimentos sociais, do movimento social negro. Mas, sem isso, a gente não consegue avançar no que o Giovanni acabou de falar, num processo de democracia desse país. Nós estamos ainda num processo de formação da democracia. Enquanto a gente não se desvincular desse atraso civilizatório, dessa herança ainda, de muito atraso desse pensamento ainda muito arcaico, escravagista, a gente não vai conseguir avançar. E eu acho que uma política fundamental são as políticas e ações afirmativas nas universidades, para a população negra, para a população indígena, para a população pobre. Giovanni, e a gente, no outro bloco, a gente assistiu ali a história da Dona Pureza, né? E aí eu fiquei aqui muito, refletindo muito sobre o fato de que algumas pessoas acabam dedicando a vida toda para uma causa, né? É uma entrega grande. Como isso é valioso para a sociedade, né? Sem dúvida alguma, né? E tanto a história da Dona Pureza, mas as iniciativas todas que vocês trouxeram hoje mostram as pessoas fazendo isso com seus próprios meios, né? E transformando realidade, gerando impacto com seus próprios meios, né? Sem dúvida isso tem que ser reconhecido. Porque nós chegamos até onde nós chegamos, inclusive essas políticas públicas, como você mencionou agora, com Maria, política de cotas, porque pessoas, como as pessoas são mostradas aqui hoje, por seus próprios meios buscaram soluções, né? Nós vamos lembrar dos pré-vestibulares para pessoas carentes, as primeiras iniciativas de acesso ao ensino, de estímulo ao acesso, né? Porque o acesso formal, ele sempre é colocado como existente, né? E você tem os filtros sociais que incidem sobre, em tese, uma democracia formal e que distorcem essa democracia formal. E aí nós temos uma democracia, entre aspas, real, que contempla essas desigualdades todas que têm sido abordadas por você desde o início do programa. Obrigado. Obrigado.